Olha que coisa importante, a Cielo se tornou a primeira empresa no país a criar um sistema de adquirência para o sistema de franchise. Isso é espetacular, motivo pelo qual ela está aqui na BF e o Heinle levando essas notícias maravilhosas para o setor. Muito legal isso, hein? Oi, Kaká, mais um ano juntos. Prazer falar para o programa Feiras e Negócios novamente. Bom, foi isso mesmo. A Cielo foi a primeira empresa de adquirência a criar uma estrutura exclusiva para atendimento a franchise nacional. Ou seja, nós temos aí cerca de 50 pessoas que atendem a franqueadores e a franqueados e conhecem profundamente as necessidades desse público. Com isso, a gente consegue voltar lá para dentro da Cielo e desenvolver soluções customizadas, soluções específicas para atender a necessidade de cada uma das franquias, independente do porte, independente do setor que elas atuam. Eu vou dar um exemplo disso. Recentemente, no final de 2018, nós lançamos o pagamento por QR Code. O que é isso? É a forma mais democrática de pagamento que a gente poderia ter lançado aqui no Brasil. Hoje, praticamente 70% da população brasileira tem um celular, um smartphone com câmera fotográfica. Basta o consumidor, basta essa pessoa chegar no estabelecimento comercial que tem uma maquininha da Cielo e fazer o pagamento com o QR Code. As máquinas da Cielo já estão preparadas para apresentar um QR Code. A pessoa chega ali, aponta o celular, escaneia aquele QR Code e faz o pagamento. Cacá, imagina no final de semana quando você sai para dar uma volta no parque, para caminhar, para andar de bicicleta. Você não quer levar a carteira, mas o celular você leva. Aí você tem a facilidade de tomar uma água de coco na frente do parque, de parar numa lanchonete para tomar um café da manhã e só com o seu celular você realiza essa transação. Por isso que a gente chama da solução mais democrática, porque é uma solução que todo mundo hoje tem acesso. Basta as pessoas baixarem no seu celular uma carteira digital e hoje a gente já baixa tantos aplicativos, seja para pedir um táxi, para pedir uma pizza, enfim, é mais um aplicativo. Você pode baixar o aplicativo do Bradesco, do Banco do Brasil, dos nossos parceiros, a própria Cielo, enfim. E você passa a ter acesso a um mercado enorme. Bom, para os empresários, tem que estar na Cielo para ter acesso ao QR Code que já está hoje disponível nas máquinas da Cielo. Mas eu quero falar também de uma outra solução. Tem uma outra solução para você, empresário? Muito se fala recentemente sobre a experiência do cliente, a jornada do cliente dentro de um negócio, dentro do seu estabelecimento. Bom, o mundo físico e o mundo online estão juntos. E a gente consegue hoje na Cielo integrar o mundo físico e o mundo online. Eu vou explicar. Quando eu chego numa loja e eu peço um determinado produto, muitas vezes o vendedor me diz, olha, esse tamanho, esse modelo, essa cor, eu não tenho aqui. Você poderia entrar no meu site e fazer essa compra? Aqui eu tenho só esse produto. A Cielo tem hoje a Lio. A Lio é o nosso Smart POS. E com a nossa Lio, o empresário, o lojista, ele baixa ali todo o estoque dele, de forma que aquele instrumento, aquele dispositivo se torna uma prateleira infinita. É isso mesmo, uma prateleira infinita. Então, quando o consumidor estiver dentro da sua loja e ele for fazer a compra, ele vai dizer, olha, eu quero o produto X, o produto Y, enfim. E o vendedor pode dizer, olha, o que eu não tenho aqui está na minha prateleira infinita, ele vai te apresentar pelo dispositivo, o cliente vai escolher e com uma única transação, uma única transação, o consumidor vai realizar aquela transação, ele vai levar os produtos que ele tiver naquele momento dentro da loja e vai receber na casa dele os outros produtos que não tinham, mas com uma única transação. E a Cielo cuida de tudo isso, dessa prateleira infinita, desse split de pagamento, ou seja, o que vai ficar para a loja, o que vai para o franqueador, o que vai para o CD de distribuição. São duas soluções que a gente está divulgando aqui na feira, tem dado muito certo. Os empreendedores que estão caminhando aqui nos corredores, os empresários têm vindo conhecer e isso está fazendo um sucesso muito grande. Por isso, não é por menos, que é a maior empresa desse país no segmento. E eu tenho muito prazer e tenho o privilégio de ter vocês como patrocinadores da ABF. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, Kaka. E eu é que parabenizo você pelo seu trabalho tantos anos nessa jornada. Parabéns. Muito obrigado e a gente continua. Até já.